Aô, seguidores, tudo bem? A Quinta Rocha de A Fazenda 15 está mais do que definida e acontece na noite desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, galera, o bicho tá pegando. Já vai se inscrevendo aí, comente à vontade, compartilhe aqui os nossos vídeos para que você fique antenadinho aqui nas novidades que acontecem no nosso canal, galera. Galera, é o seguinte, vocês estão se perguntando que horas começa o programa da TV Record, que é a Fazenda 15. Eu vou falar para vocês aqui, são 22 horas e 45 minutos, horário de Brasília, ok? É os horários que a Fazenda vai ao ar. Galera, quem estava disputando a preferência do público aí era César Black, Caio Fonseca e Camila Simeone, galera, que estavam na Berlinda. Um deles, galera, né, se despedirá do reality show e do prêmio milionário de um milhão e meio de reais, galera. Agora, a roça será transmitida aí, galera, pela Record TV, quanto pela Play Plus também, galera. Serviço por assinatura da emissora que acompanha a casa mais vigiada do país, galera. Vale dizer que o Lucas venceu aí, galera, né? Venceu aí a prova do Fazendeiro e agora é o mais novo manda-chuva da semana. E, digamos que Camila Simeone, nas votações de mais cedo, ela sempre estava sendo, hein, galera, a eliminada do programa, saindo aqui com alto índice de rejeição, né, gente? A Camila Simeone estava deixando o confinamento, sem via de dúvida, e o público também não é bobo. O público, quem decide aqui é o público. Eu espero que agora, né, não venha a haver manipulação, né? Pelo menos nesse programa ainda não houve manipulações aí. Ok, galera? O público estava decidindo que estava saindo nas enquetes. Enfim, estava acontecendo. Agora já comenta aqui sobre essa eliminação. Quero ver o seu comentário. Comenta sobre injustiça e justiça na eliminação. Quero ver aqui, galera, porque, né, parece que o público conseguiu tirar a pessoa certa nesta noite aí de A Fazenda 15, galera. E, gente, ó, daqui a pouquinho temos cabine de descompreensão, viu? Vamos ver a cara de bunda aqui, né, da participante eliminada, galera. Eu quero ver o seu comentário. Beleza, pessoal? Aqui abaixo desse vídeo. E daqui a pouquinho voltamos com mais novidades para vocês. Tchau, obrigado.